E agora a gente muda de assunto para falar sobre a varíola dos macacos. No Amazonas, a Vigilância de Saúde do Estado, a FVS, atualizou ontem um cenário epidemiológico aqui do nosso estado e o Leão Furtado vai trazer os detalhes. Leão, bom dia para você. Qual é a atualização que você tem até o momento sobre os casos de varíola dos macacos? Adriane, muito bom dia para você. Para quem assiste o Manhã no Ar nesta segunda-feira, a situação é de alerta ainda aqui no estado do Amazonas. Quatro casos suspeitos já foram anunciados pela Fundação de Vigilância em Saúde. Neste último domingo, dois homens sem histórico de viagem recente passaram a apresentar os sintomas da varíola dos macacos, também conhecida como monkeypox. A amostra do material biológico deles foi feita e foi encaminhada ao laboratório central para passar por análises. Também vai ser acompanhado esse exame pela Fiocruz Amazônia. Até o momento nós temos um caso confirmado, que foi inclusive na última quinta-feira, análise toda feita em laboratório também. E um outro caso já foi descartado. Até a última sexta-feira, dia 28 de julho, outros dois homens com histórico de viagem recente para estados brasileiros, sem viagens internacionais, entre 20 e 30 anos, eles foram para outros estados e apresentaram também essa infecção. Eles já estavam em investigação, então a notificação deles aconteceu nos dias 27 e 28 de julho, respectivamente. Eles apresentaram então as erupções, que são bastante características aí da varíola dos macacos e até o momento, então, a FVS continua aguardando o exame laboratorial desses homens. A situação está sendo investigada também, acompanhados os quatro casos suspeitos, pelo Centro de Informações Estratégicas de Vigilância da Secretaria Municipal de Saúde, aqui da capital amazonense. Todos esses pacientes também, o estado de saúde, eles encontram-se estáveis e todos em isolamento social nas suas casas e também permanecem em observação. A respeito do caso confirmado aqui na capital amazonense, que nós, inclusive, divulgamos na última semana, o estado de saúde dele também está tranquilo, também permanece sendo acompanhado e também continua em isolamento social. O Ministério da Saúde, Adriane, ele anunciou uma nova definição para os casos da varíola de macacos, aqui, na verdade, na identificação desses casos, só corrigindo essa informação, todas aquelas pessoas de qualquer idade que apresentarem, então, as erupções características da varíola dos macacos, uma erupção da mucosa, aquelas conhecidas feridas, elas já vão ser consideradas, então, casos suspeitos da varíola dos macacos. Então, é um número que pode crescer bastante aqui no país, ainda nesta semana. Especial, especialmente, na verdade, aquelas erupções que podem aparecer ali na região genital e também na região da boca. Então, uma nova definição feita pelo Ministério da Saúde aqui no país. A gente aproveita também para falar a respeito do caso. A morte confirmada, então, por monkeypox na última semana, inclusive confirmada na última quinta-feira, de um homem de 41 anos, era um homem que estava lutando contra o câncer, ele tinha um histórico de imunossuprimido e também estava fazendo a utilização ali de um tratamento quimioterápico. Foi a única morte, então, confirmada aqui no país. E aqui no estado do Amazonas, então, o FBS não tem nenhuma informação de transmissão comunitária, apenas esses quatro casos suspeitos, mais o caso confirmado da última quinta-feira. Adriane, volto com você. Obrigada, Leon, pelas informações. Quando o Leon diz que não há confirmação de transmissão comunitária, significa que não são casos transmitidos de uma pessoa para outra local, né? Aqui em Manaus, por exemplo, de uma pessoa que já esteve, que está com vírus e que passou para outra. Os casos de contaminação são casos exportados. É assim que o Ministério da Saúde trata os demais também, que é quando as pessoas estiveram em contato com o vírus fora do país e que voltaram para o país já com a doença. São mais de mil casos registrados no Brasil, a maior parte deles está no estado de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais. Aqui no Amazonas, a gente teve a primeira confirmação na semana passada e agora outros casos suspeitos estão sendo investigados. Ainda assim, não há uma recomendação para uma vacinação em massa ou para grandes preocupações. De acordo com o Ministério da Saúde, as transmissões continuam sendo exportadas e tem um perfil específico. A maior parte das pessoas contaminadas está entre 30 e 40 anos, são homens e não há ainda uma recomendação de proteção também sanitária em massa. Por enquanto, os casos estão sendo tratados sem grandes gravidades, com exceção do caso do óbito confirmado pela doença, mas por uma série de outros problemas. A pessoa que estava com o vírus também estava passando por um tratamento de câncer, já estava imunossuprimido. Então, tinha uma vulnerabilidade de saúde maior. Nos demais casos, eles estão sendo controlados em casa mesmo. A maior parte das pessoas está em casa, em tratamento em casa e isolado para que o vírus não se propague. Gostou do conteúdo? Então aproveita e se inscreve no canal. E olha, ativa o sininho e aí você fica por dentro de tudo o que rola por aqui. E aí E aí Obrigado.